Olá, quarto ano, tudo bem? Uma ótima semana para todos nós, uma semana abençoada, uma semana muito produtiva. Bom, eu sou a professora Ana Paula, como vocês já me conhecem, e hoje é a nossa aula de história, a primeira aula desta semana. Nesta semana, eu vou fazer com vocês um movimento um pouco diferente do que a gente tem feito. O que nós vamos fazer? Hoje, nesta aula de história, nós vamos relembrar o capítulo 1, o primeiro capítulo que estudamos no nosso material, do Big Bang à extinção dos dinossauros, isso mesmo. Nós vimos um pouquinho da história, da origem do universo, conhecemos alguns astronautas, não foi? Então, hoje nós vamos relembrar o capítulo 1. Na outra aula de história, que é quarta-feira, nós vamos relembrar o capítulo 2, combinado? Então, já fique sabendo dessa organização. Por que nós faremos isso? Primeiro, que é sempre bom revisar, né? Segundo, que nós vamos fazer algumas atividades voltando nesses assuntos, certo? Então, no capítulo 1, eu lembro que foi muito gostoso, muito interessante a que esses assuntos que estudamos. Nós analisamos a imagem de abertura do capítulo, não é mesmo? Conversamos sobre esta imagem em sala. A minha percepção, se você me perguntar, professora, o que você vê nessa imagem? O que você entende nessa imagem? O que você entende nessa imagem? A minha percepção é que tem um grupo de pessoas admirando, observando, analisando o céu, o espaço sideral, as estrelas. Bom, o que que nós... Veja bem, onde que está o capítulo 1? No início do material, página 8 a 25. Entre essas páginas aqui, só sobre o capítulo 1. Qual é o título que eu acabei de dizer? Do Big Bang às... A extinção... A extinção dos dinossauros. E aí, em sala, nós conversamos muito sobre essas imagens que aparecem aqui, certo? E o que nós vimos? Já que nós estamos relembrando. Acompanhe comigo. Estudos que falam sobre o surgimento, a origem do universo e do planeta Terra. Mas esses estudos são sobre o olhar da ciência e dos cientistas, certo? O que eu quero de você agora, então? Que você abra o seu livro, na página 8, e vamos fazendo essa retomada sobre esses assuntos do capítulo 1, certo? Bom, então, na página 8 e 9, tem essa imagem linda que realmente nos remete a isso, né? Espaço, estrelas. Quando falamos em estrelas, lembramos os astros celestes. Tem o Sol, tem a Lua. Enfim, quando chegamos na página 10, nós já temos o título. A história do universo. A história do universo. E como eu disse aqui, esses assuntos são baseados na ciência e nos cientistas. Inclusive, no decorrer do capítulo, nós conhecemos alguns cientistas. Bom, para as ciências e para os cientistas, o que eles têm como fundamento, como fundamento das suas explicações? Os cientistas gostam de dizer alguma coisa e comprovar, comprovar. Então, o que eles têm como fundamento para os seus estudos? Eles têm quatro pontos importantíssimos, que é isso que você precisa guardar ali, tá? Para diferentes versões do passado, eu vou grifar, vou grifar também esta palavra, ó. Diferentes versões do passado. O que isso quer dizer? Diferentes histórias, diferentes acontecimentos. E, de repente, para um assunto, eu tenho várias versões. Porém, os cientistas não trabalham assim, tudo é verdade. Eles precisam de levantar hipóteses. Ah, sobre os dinossauros, nós temos aqui, ó, cinco hipóteses que contam o surgimento ou a extinção dos dinossauros. Qual dessas hipóteses é mais adequada? Eles pensam assim, eles vão levantando esses questionamentos, vão refletindo. E aí, eles precisam de teorias científicas, levando as hipóteses e as teorias científicas, que comprovam o que eles dizem. E eles também se baseiam em evidências fósseis. As evidências fósseis, lembra que eu dizia para vocês, o que são evidências? Hum, ok. Então, o cientista acredita que o universo teve origem com o Big Bang. Big Bang. Big Bang é uma teoria. Para eles afirmarem que o Big Bang é uma das hipóteses mais consideradas sobre o surgimento, a origem do universo, eles, então, têm evidências fósseis que comprovam essa afirmação. Com a história dos dinossauros, será que os dinossauros realmente existiam? Essa pergunta é feita até hoje. O que os cientistas dizem? Que, com as evidências fósseis, podemos acreditar que sim. Isso que eles dizem. Quais são as evidências fósseis nesse caso, professor? Onde falamos dos dinossauros, o que são fósseis? São restos. São restos fósseis. São restos de animais e vegetais mortos. Ah, então esses restos, essa ossada aqui de dinossauro, são consideradas evidências fósseis? Sim, os cientistas pegam esses restos, ossos, esses fósseis de dinossauros e dizem assim, olha, as comprovações estão aqui. Podemos acreditar que eles existiram sim, ok? E aí? Então, eles vêm falar para a gente da teoria do Big Bang, que ocorreu há mais ou menos 14 bilhões de anos. Foi essa informação que nós encontramos no nosso livro. E o que eles dizem sobre o Big Bang? Quando nós falamos do Big Bang, eu lembro na sala, professora, aquela explosão! Isso, eles dizem que foi realmente isso. Grande explosão do cosmos. E o que é isso aqui? Cosmos é toda a estrutura universal. Toda a estrutura. E aí, com essa grande explosão, os corpos celestes se espalharam, foram se espalhando. Mas veja bem, não quer dizer que, buh, veio a explosão, o Big Bang, e de repente o planeta Terra já começou a existir. Não, olha o que eu trago para vocês. Só depois dessa explosão do cosmos, que ocorreu a formação do planeta Terra. Mas, os cientistas, com hipóteses levantadas, com teorias científicas e com evidências, dizem que a mais adequada, a teoria mais adequada que explica a origem do universo, é a teoria do Big Bang. Então, na página 10, acompanhe comigo, abre o seu livro aí. Ele vem dizer isso para a gente. E na página 11, o livro nos traz uma figura, um personagem importante para as ciências. Quem é esse personagem, professora? Galileu Galilei. Na página 11, só falamos sobre ele. E aí, traz essa foto dele, né? E qual foi uma das contribuições de Galileu Galilei? O que nós encontramos bem no início dos nossos estudos? Que ele, bem antigo, bem antigo. Ele viveu entre os séculos XVI e XVII. E ele foi o primeiro, foi o primeiro cientista a inventar, a desenvolver o telescópio. E aí, nós encontramos a imagem aqui na página de um telescópio. Por que ele fez isso, professora? Porque ele queria observar os astros no céu. Do lado da imagem de Galileu, nós temos uma imagem que mostra várias faces, faces da lua. Ah, então esse cientista, ele gostava de ficar observando a lua? Sim, inclusive nós temos lá. Assim, ele conseguiu enxergar a lua e registrou tudo o que viu em um desenho bem detalhado. Esta imagem ao lado foi um desenho que Galileu fez para provar, para comprovar que ele conseguia enxergar os astros no céu com o telescópio que ele desenvolveu. E essa foi uma grande contribuição para aquele período histórico. E até hoje, ele é muito bem lembrado sobre isso. Ok? Bom, e aí, nós vimos o seguinte, nós ouvimos muito falar dos astrônomos. Os astrônomos dizem isso, os astrônomos dizem aquilo. Mas o que eles estudam? Os astrônomos estudam o céu e as estrelas. O céu e as estrelas. Bom, quando nós seguimos na página 12, nós encontramos essas informações sobre a teoria do Big Bang que nós acabamos de falar. Certo? E aí, nós conhecemos alguns astronautas. Bom, eu tenho certeza, eu me lembro bem, como a minha turma ficou se entusiasmada conhecendo os astronautas. Alguns deles. Mas, principalmente, quando nós descobrimos que tem um astronauta brasileiro que está aqui no nosso livro. Na página 13, nós fizemos uma pesquisa e nós completamos a página 13 e conhecemos o Marcos Pontes. Vamos relembrar esses astronautas? Você aproveita para corrigir aí, tá? Se tiver alguma coisa que precise corrigir. Então, ali aparece Yuri Gagarin. Ele é muito famoso, porque ele dizia o seguinte, a terra é azul. Essa expressão foi ele quem inventou, Yuri Gagarin. E aqui nós precisamos colocar, já colocamos em sala. Olha só, colocaram o país de origem de cada um deles. Então, ele é da Rússia. Ao lado, nós temos Neil Armstrong. Primeiro homem a pisar na Lua. Ele é de onde? Dos Estados Unidos. Ao lado, Valentina. Uma mulher, primeira mulher a viajar pelo espaço. De onde ela é? Da Rússia também. Embaixo, aqui, primeira astronauta negra da Násia. Mãe Jenson. Isso mesmo. E quando nós chegamos aqui, nós descobrimos que esse astronauta é do Brasil. Marcos Pontes. Um país astronauta brasileiro que participou de uma missão no espaço, a bordo de uma nave russa. O que você escreveu aqui, então? Brasil. E, por último, Laika. Os meus alunos morreram de rir. Professora, tem um cachorrinho aí? Sim, Laika. A primeira cadela a ir para o espaço. E ela é da Rússia. Ok? E aí nós vimos, então, que muitos astronautas, alguns que já morreram e outros que estão vivos, que deixam suas contribuições sobre o universo. Então, ali na página 12, nós temos lá que os astronautas são viajantes, viajam pelo espaço. Ok? Fora do planeta Terra. Visitam a Lua. Visitam a Lua. Coletam dados para depois levantar hipóteses e encontrarem a teoria científica mais adequada para um determinado assunto. Inclusive, eu combinei com a minha turma que nós iríamos tentar uma comunicação com esse astronauta brasileiro. Isso para todos os quartos anos. Só que era um segredo nosso. Mas veio a pandemia, iniciou a quarentena e nós não conseguimos por isso. Mas eu já tive o primeiro contato. Quem sabe do nosso retorno, nós vamos realizar esse momento. Não desisti, ainda estou fazendo por onde para isso acontecer. Então, com tudo isso, nós falamos um pouquinho do planeta Terra. Mas vem cá, professora. E aí, aconteceu uma grande explosão. E o que eles dizem, então? Eles dizem, lá na página 14, nós encontramos uma breve explicação que os continentes se formaram depois do movimento de uma grande placa, uma placa enorme, que nós chamamos de pangélia. Ela se movimentou como se fosse assim, uma grande placa. Ela se movimentou e foi se separando. Foi se separando. E cada parte ficou conhecida como um continente. Ah, lembrei, já ouvi dizer que nós estamos no continente americano. Isso mesmo. Então, nós temos o que o livro apresentou para nós. Lá na página 15, nós fizemos uma atividade sobre isso. Aqui, na página 15, nós enxergamos cada parte de um continente. O continente americano, o continente que chamamos de África, Ásia, Europa, Oceania e Antártida. O continente americano, ele tem três partes. Nós chamamos de América do Sul, América do Norte, América do Sul e América... Opa! América do Norte, América Central e América do Sul. Onde está o Brasil? Na América do Sul. Certo? E aí, vocês completaram aí. Pesquise e escreva o nome das porções continentais. O que é isso? Continentes. Do planeta Terra. Então, nós colocamos América, África, Ásia, Europa, Antártida e Oceania. Combinado? E em seguida, nós vimos um pouquinho sobre os dinossauros. Esse assunto vocês conhecem bem, não é mesmo? Certo? E o que os cientistas dizem? Eles dizem que há, que existem evidências fósseis para comprovar que esses animais existiram no passado. E aí, nós conhecemos um pouquinho as características desses animais. Alguns carnívoros, alguns herbívoros, alguns onívoros. Não foi isso? Foi isso, professora. E nós vimos também que eles deixaram de existir. E há várias versões sobre isso. Mas, uma das mais defendidas é que nós vimos lá na página 17, onde tem as imagens dos dinossauros. O que nós vimos? Os cientistas suspeitam que tenha havido um cataclismo. O que é isso? Você tem aqui do ladinho, ó. Um cataclismo. Em massa, o que teria terminado, extinguido com esses animais. Mas, essa hipótese, ela é assim, de muitos, muitos milhões de anos atrás. Aproximadamente 60 milhões de anos atrás. E aí, eles dizem que a partir daí, os dinossauros foram extintos do planeta Terra. Mas, depois, também vimos algumas curiosidades. O que o livro nos trouxe? Eu achei muito interessante essa informação. Que alguns animais não deixaram de existir. Ele traz aqui alguns exemplos para nós. Não, nem todos os animais deixaram de existir. Os oceanos, que abrigam milhões de formas de vida, são habitats de muitas espécies, animais e vegetais, que não foram atingidas pelo cataclismo. Isso mesmo. Certo, pessoal? Então, o que nós vimos no capítulo 1? Nós vimos a teoria do Big Bang. Nós vimos o que os cientistas, quando eles trabalham com determinado assunto, eles se baseiam nesses pontos aqui. Nesses pontos aqui. Diferentes versões do passado. Levantam hipóteses. Trabalham com teorias científicas. E com evidências fósseis. Os cientistas não falam assim. Ah, eu acho que foi isso. Não. Eu acho que foi isso. Porque tem isso aqui como evidência. Como comprovação. Ok? Por isso que lá na página 22, você tem um texto que diz a importância da ciência e dos cientistas, para conhecermos a origem do universo, a formação dos continentes, a história do céu, dos astros, a história do planeta Terra. Mas, eu vou colocar para vocês hoje, uma outra observação. Porque nós falamos muito em sala sobre os cientistas. E a observação que eu trago hoje para vocês é uma reflexão. Desde que começou a pandemia, nós estamos percebendo, observando, ouvindo, como cientistas da área da saúde estão em busca, estão estudando, pesquisando formas, formas de combater o vírus. Eles estão pesquisando o quê? Vacinas, remédios. O cientista não estuda só o universo. Em todas as áreas, há cientistas. Esses que estão em busca de uma vacina para combater o coronavírus, são cientistas da saúde, da medicina. Isso mesmo. Então, eu trago para vocês essa reflexão. Olhem a importância da ciência e dos cientistas para a história do passado e para os dias de hoje. Certo, pessoal? E o que nós fizemos? Depois disso, vocês fizeram, já têm feito aí, as páginas 24, as páginas 25 do nosso livro. Foram as primeiras atividades lá do início do ano. E quando nós terminamos todo o capítulo 5, nós também já fizemos as páginas 153 e 154. Lá da sessão, recordando rotas. Por que eu estou lembrando isso? Porque foi um assunto que nós trabalhamos bastante em nossas aulas, depois que nós fechamos, concluídas as atividades. Então, essas atividades já estão prontinhas, concluídas. Mas, com esta nova aula, você pode rever, ah, eu acho que eu vou mudar aqui uma resposta, vou acrescentar mais informações, vou melhorar o meu registro. É o momento de rever isso. Ok? Então, para hoje, páginas 8 a 25, relembrando o capítulo 1, a origem do universo até a extinção dos dinossauros. Combinado? Um grande abraço e um ótimo dia a todos!